Rio Claro registra mais um homicídio. O crime aconteceu ontem à noite no distrito de Batovi. Mais um homicídio em Rio Claro, desta vez aqui no distrito de Batovi. Rio Claro dispara no número de assassinatos em comparação a outras cidades da região. Homem é detido por tráfico no bairro Nova Rio Claro. Idoso de 76 anos, portador de Alzheimer, está desaparecido em Rio Claro. Semana do Trânsito insere crianças em cidades de fictícia para aprender na prática as técnicas de direção. Cidade de Coderópolis encerra racionamento de água. No esporte, o basquete se prepara para encarar Bauru. Boa tarde. A noite de ontem foi marcada por violência no distrito de Batovi. Um homem foi assassinado com três tiros. Tudo teria acontecido após uma discussão. O homicídio ocorreu no começo da noite de ontem, em frente a este bar, logo na entrada do distrito de Batovi. A vítima é o próprio dono do estabelecimento. A Luísio Andrade Vieira tinha 63 anos e foi alvejado aqui no meio da rua. Em seguida, ele ainda conseguiu correr lá para dentro do bar, onde acabou caindo e ficou de bruço. Tudo indica que o desentendimento teve início em via pública e, ao tentar fugir, acabou sendo atingido. Na fuga, a vítima perdeu um dos chinelos no meio da rua. As marcas de sangue estão por todo lado. A PM foi acionada por volta de 6h20 da noite. Quando chegou, o corpo de a Luísio já estava estendido dentro do bar. Alguns clientes tomavam cerveja na calçada no momento do disparo e, assustados, foram embora imediatamente. As garrafas ainda estavam do jeito que os clientes deixaram. Havia dois clientes no momento, presenciaram o fato, só que se evadiram também posteriormente. Segundo frequentadores do bar que não quiseram gravar entrevista, a Luísio tinha um estabelecimento há apenas quatro meses. Há pouco tempo, a casa onde morava, nos fundos do bar, já havia sido alvo de tiros. Uma das marcas de bala daquela ocasião está no carro do comerciante. Mas a polícia ainda não tem pistas do autor, que fugiu logo depois. Nós viemos elaborar um boletim de ocorrência a respeito desse fato, há tempos atrás, que a residência dele, o comércio, foi atingido por disparos de armas de fogo. Foi questionado, ao mesmo tempo, se ele possuía alguma desavença com alguém. Ele negou, falou que não tinha problema com ninguém. A perícia compareceu ao local e constatou que a Luísio foi atingido com três tiros nas costas. O corpo foi levado ao IML. Olha, como esta morte, com mais esta morte violenta, a cidade de Rio Claro registrou 29 homicídios neste ano até agora. Em outras cidades da região, os números também cresceram, mas muito pouco comparado com o Rio Claro. Acompanhe só comigo os dados aí. Em Leme, olha, foram seis homicídios em 2013 e em 2014, dez. Assassinatos no mesmo período. Na cidade de Limeira, os números saltaram de nove no ano passado para 12 em 2014. A cidade de Araras reduziu os índices de casos aí, né, de assassinatos. No ano passado foram seis e neste ano um homicídio foi registrado na cidade de Araras no mês de janeiro. Teve uma queda, então, na cidade de Araras. Esses são os dados das cidades aqui da região. As informações são da Secretaria de Segurança Pública e foram divulgadas aí recentemente através do site do órgão do Estado. E ontem à noite, dois foram levados para a delegacia após denúncia de tráfico de drogas. Veja onde o flagrante foi registrado. Com denúncias de tráfico pelo bairro Jardim Nova Rio Claro, policiais militares conseguiram deter dois indivíduos, sendo um menor e outro maior. No local tivemos denúncias que havia tráfico de drogas durante todo o dia. Deslocamos até o local, observando de longe a movimentação de várias pessoas, chegando no local de motocicleta, bicicleta e pegando algo e saindo. Fomos até o local, abordamos o maior e o adolescente. Com eles foi encontrada uma certa quantia de droga e dinheiro. Foi efetuado busca em um terreno e encontrado mais entorpecentes. Com o apoio do canil da GCM de Rio Claro, levou o cão até o local e o cão acabou por localizar mais uma grande quantidade de droga no local, enterrada, totalizando R$ 748,00 em dinheiro e várias porções de maconha, cocaína e crack. A dupla foi levada para a delegacia e apenas o maior ficou preso em flagrante. Foi se apresentado no plantão, onde a autoridade tomou ciência e decidiu prender o maior por um crime de tráfico intorpecente, sendo que ele não tem passagem. E o menor, que já possui passagem, vai ser liberado por um responsável legal. Olha, e novamente uma casa abandonada era utilizada para esconder drogas. A apreensão foi registrada por volta das 8h30 da noite de ontem. Policiais já tinham informações de que o local era ponto de tráfico. 33 pedras de crack e R$ 160,00 em dinheiro foram localizados com um homem no parque universitário que os escondia em uma construção. A gente já tem conhecimento que o local é conhecido pela venda do intorpecente. Deslocamos e deparamos com um indivíduo escondendo uma quantidade de intorpecente em uma construção. Abordamos, localizamos dinheiro com o mesmo e onde ele havia escondido foram localizados 33 pedras de crack. O rapaz, com passagem por furto, negou que traficava pelo local e foi conduzido ao plantão policial. Ele negou o fato, foi conduzido ao plantão policial, está à disposição ainda a autoridade. A gente muda de assunto falando agora de Corderópolis. Esta semana o Serviço Autônomo de Água e Esgoto suspendeu o racionamento de água no município e voltou a adotar o sistema de rodízio. Olha, desta maneira, cada dia uma das regiões, zona sul e zona norte, ficará sem o fornecimento de água entre as 6h da manhã até as 18h. E não mais a cidade toda. Assim, o rodízio será feito de forma alternada. Começou ontem na zona norte, hoje segue na zona sul, amanhã na zona norte novamente e assim sucessivamente. A ação foi tomada após haver uma estabilização na represa do Barro Preto, que recebe água de cavas de argila. Durante o racionamento, a economia de água no município chegou a 40%. Parabéns, então, a toda a população que colaborou lá na cidade de Corderópolis. A terça-feira permanece com sol, a máxima é de 28 e a mínima de 16 graus. A quarta-feira também sol na maior parte do período, máxima de 28 e mínima de 16. E na quinta-feira não há previsão de chuva, máxima de 30 e mínima de 16 graus. E sobre prevenção e segurança. Hoje pela manhã aconteceu aí, olha, a primeira atividade de um ciclo que acontece na cidade para orientar crianças. É isso mesmo, elas vivenciaram na prática como se comportar nas ruas. Agora eles estão montados em bicicletas em uma cidade de borracha, mas as atividades visam o futuro em um trânsito real. A abertura oficial da Semana do Trânsito começou nesta manhã e reunirá cerca de 300 alunos do Claretiano Colégio para transitar em uma cidade fictícia, onde todo o conhecimento teórico será posto em prática. Aqui eles estão vivenciando uso obrigatório de equipamento de segurança, no caso para andar de bicicleta os capacetes. Estão vivenciando o trânsito como ciclofaixa, faixa de pedestres e também semáforos gerais e semáforos exclusivos para pedestres. Crianças de 5 a 12 anos participaram do trajeto que também incluiu uma atividade lúdica de pintura. Para a educadora Fernanda Servidoni, as ações são importantes para ressaltar os cuidados na direção, não só dos alunos. Esse tipo de atividade auxilia com que as crianças passem os conteúdos trabalhados aqui para as famílias, para os conhecidos. E pesquisas apontam a importância de se discutir o trânsito. Nos últimos 31 anos, cerca de 990 mil pessoas perderam a vida no trânsito brasileiro. Em 2011, o índice foi de 22,5 motos a cada 100 mil habitantes. Número que não era registrado desde 1996, antes da criação do Código Brasileiro de Trânsito, quando não serviam leis para se trafegar nas ruas. Os acidentes envolvendo motocicletas cresceram 742,5% nos últimos 15 anos. Em 96, 0,9 pessoas morriam por acidente de moto a cada 100 mil habitantes. Enquanto no último balanço, o número saltou para 7,6 mortes. No mesmo período, acidentes de carro também subiram 41,2% e mataram em 2011 6,5 pessoas a cada 100 mil habitantes. Para a coordenadora do SESC Senat, a culpa deste crescimento pode ser dividida entre vários fatores. Todos nós fazemos parte do trânsito, os pedestres, ciclistas, motos, carros, caminhões, ônibus, enfim. O trânsito, a mobilidade urbana, somos todos nós. Hoje, ninguém mais quer respeitar o outro, ninguém mais tem educação. A educação está desvalorizada e o número de gente cresce absurdamente. Então, não tem ordem, a mobilidade urbana não tem ordem, ninguém mais respeita as leis. E se a intenção é resolver o problema e ajudar o futuro, parece que estamos no caminho certo. Eu aprendi que não pode andar no sinal vermelho e tem que ficar esperto no sinal amarelo. E também quando for atravessar, tem que tomar cuidado, né? É, tem que olhar para os dois lados, senão pode vir um carro e atropelar. Eu aprendi que quando está o sinal vermelho, não pode passar. E quando está o sinal verde, pode passar. Quando está o sinal amarelo, tem que ficar bem esperto e bem em consertamento. E no dia 5 de outubro, eleitores vão às urnas para eleger presidente, governadores, senadores, deputados estaduais e federais. Na corrida eleitoral, além da propaganda política em TV e rádio, os candidatos também fazem seu marketing nas ruas. Esse é o nosso tema da pesquisa de hoje. Santinhos, cavaletes, aldós, vale de tudo para chamar a atenção do eleitor. Aqui em Rio Claro, a briga por um espaço nas ruas e avenidas é grande. Por onde o cidadão passa, tem propaganda. Mas será que as pessoas estão gostando do que estão vendo? Não é necessário não, acho que é uma responsabilidade dos candidatos. Também o cidadão tem o direito de exigir também. Então começa aí, acho que a ficha limpa começa aí pela limpeza das ruas e a divulgação da propaganda de cada candidato, de cada partido. É a responsabilidade deles sim, e isso é inadmissível em uma sociedade em pleno século XXI. Apesar de ser essa época de eleição, essa propaganda política na rua é exagerada. Em qualquer lugar tem, na porta de mercado tem, na porta de padaria tem, enquanto que a prefeitura está hoje proibindo um outdoor, proibindo uma propaganda no próprio comércio. E no entanto, na rua está cheia, cheia, cheia de políticos. Eu acho normal, normal, pra vender um produto você não tem que fazer propaganda? Então eles têm o direito, é um direito, é legal, se fosse legal eu seria contra. No meu entender a política sempre foi exagerada, sempre. E os candidatos não respeitam os direitos das pessoas. Eles nunca respeitaram e não é hoje que vão deixar de fazê-lo. O eleitor deveria fazer uma divisão, vou votar naquele que não está sujando a cidade. Eu acho que eles têm o lugar certo pra, né, deixar as placas dele, as propagandas dele. Agora fazer um lugar público aí, atrapalha o trânsito, atrapalha o movimento, os pedestres, tudo. Eu acho que não é certo, não. E a seguir, campanha de doação de sangue é realizada para ajudar paciente de 13 anos que está internada em Ribeirão Preto. E tem ainda as orientações sobre direitos trabalhistas. Preto. Vamos lá.